Fala, família MPP! Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção da questão 177 da prova amarela do Enem 2020. Eu sou o professor Marcão e, através do método MPP, de uma forma rápida e simples, você, é isso mesmo, você vai aprender a interpretar e resolver questões de matemática na prova do Enem. Legal? Você vai aprender. Eu tenho certeza que, com o método, a história será diferente. Legal? Então, família, sem quiri-quiri corococó, caneta e papel na mão e olho na tela. Questão 177 da prova amarela do Enem 2020. Então, vamos lá. Está aí a questão. Primeira coisa é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou o método das marcações. Apenas com essa técnica você já sabe o que o probleminha está pedindo. Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido entre os três em partes proporcionais a 4, 6 e 6, respectivamente. Com a intenção de igualar a participação dos três sócios no capital da empresa, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros dois sócios. A fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir é... Então, vamos lá. Vamos pensar aqui no seguinte. Antônio, né? A quantia do Antônio é proporcional a 4, a quantia do Joaquim é proporcional a 6 e a quantia do José é proporcional a 6. Quando ele fala proporcional, é a mesma coisa que múltiplo, tá? O que significa aquilo ali em outras palavras? Que o valor do Antônio é proporcional a 4, ou seja, é múltiplo de 4. O valor do Joaquim é proporcional a 6, ou seja, é múltiplo de 6. E o valor do José é proporcional também a 6, ou seja, também é múltiplo de 6. Então, a gente vai pensar aqui em três valores agradáveis para o Antônio, vou até colocar aqui, para o Antônio, para o Joaquim e para o José. Então, vamos lá. Vou pensar aqui no múltiplo de 4 e no múltiplo de 6. Vou pensar aqui em 4 mil e 6 mil. Então, qual seria a jogada aqui? Se eu somar aqui esses valores, 4 mais 6, 10. 10 mais 6, 16. Então, está aqui. Nesses 16 mil, o Antônio ficou com 4 mil, o Joaquim ficou com 6, e o José ficou com 6. Beleza, está seguindo aqui a proporcionalidade da questão. É como se o Antônio ficasse com 4 partes, o Joaquim com 6 partes e o José com 6 partes, desse valor final aí. Só que qual é a jogada? Eu quero igualar esses valores, eu quero igualar a participação de cada um deles. Então, esse valor total aqui, esse valor final, que é dado pelo somatório de cada um deles, a ideia é que ele seja múltiplo de 3, para facilitar o raciocínio. E 16 mil não é múltiplo de 3. Então, esses valores aqui, eles não são agradáveis. Aí, a gente vai criar aí outros valores, seguindo ali o critério de ser múltiplo. A ideia é da multiplicidade ali. Ou seja, o Antônio, eu vou aumentando de 4 em 4, e o Joaquim e o José, eu vou aumentando de 6 em 6, para seguir a ideia do múltiplo. Ó, 4 mil. Aí, qual seria o outro valor agradável? 4 mil, vou aumentar mais 4. Então, vai para 8 mil. O Joaquim, vou aumentar de 6 em 6. Então, 6 mil, mais 6 mil, vai dar 12 mil. E o José, também, eu vou aumentar mais 6. Então, aqui seria 12 mil. Aí, se eu somar isso aqui, vai dar 8 com 12. 20, 20 com 12, 32. Vai dar 32 mil. Só que 32 mil, se eu dividir por 3, não vai dar um número exato. Então, não é um valor agradável para eu trabalhar. Esses valores aqui, ó, que eu chutei, eles não são agradáveis. Vai dar até o resultado. Só que vai me dar muito trabalho. Então, a ideia é que esse somatório, né, do valor ali dos 3, seja múltiplo de 3, para a continha ser exata. aí, eu vou fazer novamente, né, eu vou achar aqui, né, outros múltiplos. Só que, para achar aqui o do Antônio, eu vou somar 4, né, o Antônio vai de 4 em 4. Então, 8 mais 4 vai dar 12. Então, o Antônio, né, terceira situação aqui, né, que eu estou criando, teria 12 mil. O Joaquim, de 6 em 6, teria 18 mil. E o José teria 18 mil. Agora, vai dar samba. Olha que legal. 12 mais 18, vai dar 30. 30 mais 18, 48. 48 é divisível por 3. Agora, a continha vai ficar como? Linda. Porque, ó, 48 mil dividido por 3 vai dar quanto? 2 mil. 2 mil, amore. Isso é louco. Tá louco, Marco. 48 mil dividido por 3 vai dar 16 mil. Agora sim, ó. A continha ficou exata. Então, para cada um ficar com o mesmo valor, cada um deveria pegar aí 16 mil. Essa seria a lógica. Ele não quer igualar ali a participação? Então, cada um deveria ficar com 16 mil. Legal? Esse seria o raciocínio. Agora, para isso acontecer, vai ter uma galera que vai ter que perder dinheiro e vai ter uma galera que vai ter que ganhar. ganhar, né? Um vai perder e o outro vai ganhar. O que que aconteceu aqui, ó? O Antônio, ele tinha 12 mil e passou para quanto? Para 16. Então, teve um aumento de 4 mil reais aqui, não é isso? Então, da onde veio, né? Da onde surgiu esse aumento? Ele pegou. Olha lá, o programinha fala. ele pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos dois sócios. Ou seja, esses 4 mil são da onde? É um pedacinho do João e um pedacinho do José. Ou seja, ele tirou 2 mil do João e tirou 2 mil do José. Então, essa foi a parte que ele comprou de cada um. Ele comprou 2 mil e depois pegou mais 2 mil do José. Pegou 2 mil de cada um. Só que ele quer saber isso em fração. Então, esses 2 mil representam quanto em fração? É só você dividir. Ele pegou 2 mil de quanto? De 18. Então, é 2 mil dividido por 18. Essa foi a fração que ele pegou de cada um. Vou passar o facão aqui no zero. Pou, 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 pou. Dividindo aqui por 2, vai dar um nono. Legal? Então, a fração que ele pegou de cada um foi um nono. Qual é o nosso gabarito? Letra C. de churrascão da aprovação e finalizamos aqui a correção da questão 177. Agora, eu quero falar com você. Você, que já não aguenta mais não tirar uma nota boa no Enem por causa da matemática. Você que está cansado de fazer investimentos em cursos caros que não te levaram a lugar nenhum. Quero falar com você. Então, para você que está desesperado, a provinha está chegando, está aqui a oportunidade. É o nosso curso específico para o Enem. Venha fazer parte do grupo dos 5%. 5%. O que é isso? 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. Apenas 5% é pago. Então, venha fazer parte do grupo dos 5%. Porque esse curso específico do Enem, além de toda a matéria, de todo o conteúdo da prova de matemática, você está levando dois bônus e esse curso está com mega desconto de 77%. Então, é uma oportunidade única para você virar o jogo contra a matemática do Enem. Se você está interessado, se você gostou, cara, envie uma mensagem para esse número do WhatsApp. Eu sempre coloco aqui, 021-9702-99443. Aí você manda a mensagem. Eu quero Enem. E o Júnior vai tirar aí também todas as suas dúvidas. Se você quer saber alguma coisa, ele vai tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Então, está aí a oportunidade. O curso está com descontácio. É uma oportunidade única, como eu falei, para você virar esse jogo. Legal? Então, é isso aí, família. Muito obrigado por você assistir aqui mais uma correção. Cara, clica aí, deixa seu likezinho e enche esse vídeo de comentários. E, claro, compartilha aí essa solução se você gostou. Se essa solução realmente te encantou, se você gostou, cara, compartilhe isso aí. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. e foi um abraço. Obrigado.